Marcada para 1º de julho, Parada LGBT de Madureira busca parceiros. A organização da Parada LGBT de Madureira busca mais parcerias para custear o evento, confirmado para 1º de junho. O celebração, que chega a sua 18ª edição, terá como padrinhos o promoter Davi Brasil e atriz Viviane Araújo. O evento, que tem concentração marcada para a Rua Carvalho de Souza, tem apoio da coordenadoria especial de diversidade sexual da Prefeitura do Rio e da Secretaria do Estado de Cultura. Foi acertado, também, um patrocínio de 500 mil reais da cervejaria Amber por meio da lei Rouanet. Os organizadores seguem negociando a liberação de mais verbas com outras empresas. Vamos sentar com a empresa Uber, aplicativo de transportes, na quinta-feira. É um patrocínio fundamental para que a parada aconteça, diz Lorem Alexandre, idealizadora do evento. Há menos de um mês da data marcada, a organização já tem documentação adiantada junto aos órgãos públicos. Lorem explica que o alto custo estrutural do evento leva à busca por outras parcerias, por meio de leis de incentivos fiscais, principalmente. Os gastos envolvem impostos médicos, contratação de seguranças, trios elétricos, camisetas, lanches, entre outros itens. Estamos cumprindo tudo. Temos que chamar os fornecedores para dialogar e botar essa parada na rua, mesmo com dificuldade. O tema da edição deste ano vote certo para não chorar. Queremos renovação já é uma crítica à classe política, mirando naqueles que não cumprem as promessas de campanha. O movimento também cobrará maior representatividade do público LGBT nos órgãos políticos. Vamos pegar pesado em cima das pessoas que não têm palavra. Servimos para eles nos usarem, mas na hora de nos apoiar, viram as costas, afirma a organizadora. A parada contará também com atrações como Didi e Renan da Penha, a cantora Leishaia Drag Queen Suzy Brasil. O apresentador Guaminho e a cantora Jojo Todinho serão, respectivamente, musa e musa da parada. O evento terá ponto de vacinação contra a hepatite B, distribuição de preservativos e material informativo sobre prevenção a diversas doenças, além de tendas de primeiros socorros e atendimento médico. Os seguranças da festa terão apoio de policiais do 9º BPM, Rocha Miranda.